E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós vamos fazer uma receita que é um acompanhamento para massas, para espaguete, para lasanha, onde você achar melhor utilizar. Hoje nós vamos fazer um molho branco, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, eu quero mandar um abraço para o Antônio, lá do Maranhão. Antônio Alves, um grande abraço. Obrigado por estar inscrito no nosso canal e nos seguir. Ok? Agora, para iniciar nossa receita, você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, dê um like nos nossos vídeos e nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter. E também, deixe um comentário lá no nosso canal, nos nossos vídeos, uma sugestão, crítica, o que você quiser. E deixe aquela sugestão de receita também, que é muito importante para a gente. Ok? Aí sim nós vamos começar a nossa receita. Então pessoal, para fazermos o nosso molho branco, nós vamos estar utilizando 1 litro de leite, 80 gramas de farinha de trigo, 80 gramas de manteiga, sal a gosto, noz moscada a gosto, pimenta do reino a gosto. Já deixei a nossa panela ao fogo, agora vamos iniciar a nossa receita. Já vamos colocar na nossa panela a manteiga, para ela derreter. Uma manteiga de boa qualidade, com sal, não é margarina, é manteiga, tá pessoal? Agora, como a panela já está quente, nós vamos abaixar o fogo para não queimar a nossa manteiga, ok? E vamos derretê-la. Quando ela estiver derretida, a gente já acrescenta a nossa farinha. Ok? Olha. Agora, está derretendo, ó. Vamos mexendo aqui aos poucos, derretendo. Agora, já podemos colocar a nossa farinha de trigo. Ó. E agora, pessoal, é mexer bem agora, para cozinhar essa farinha de trigo. Ok? Vamos lá. Então, pessoal, aqui a nossa farinha já está bem cozidinha. Eu troquei o pão duro pelo fuê, porque agora nós vamos precisar mexer bastante. Vamos acrescentar o leite, ó. Vamos acrescentar... Não vamos acrescentar todo o leite, não. Vamos colocar aqui, em média, 700 ml. E vamos mexer bem. E vamos ver o ponto do nosso... Do nosso molho branco. Vamos mexer bem. Então, pessoal, observem que o nosso molho branco já está ficando consistente. Vamos colocar mais leite, aos poucos, ó. Porque a quantidade que nós precisamos, o que nós vamos estar utilizando em uma lasanha. Olha que maravilha, pessoal. Mais um pouquinho. Vamos colocar... Então, colocamos todo o leite, um litro de leite. Agora é deixar... Tomar consistência. E voltamos. Então, pessoal, olha aqui o ponto que está ficando o nosso molho branco. Agora nós vamos colocar uma pitada de sal. Ó. Tempero. Vamos colocar uma pitada de noz moscada. Ó. E vamos colocar também uma pitadinha de pimenta do reino. E agora vamos mexer. Continuar a mexer até dar o ponto que desejamos o nosso molho branco. Vamos lá. Então, pessoal, observe a consistência do nosso molho branco. Agora nós vamos deixá-lo descansando. Porque nós vamos estar utilizando em uma lasanha. Então, fica mais essa dica do cozinhando com morete. Ok? Então, pessoal, o que acharam do nosso molho branco? Prático, fácil, rápido de fazer. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. No próximo vídeo, vocês estarão vendo a utilização desse molho branco numa lasanha com massa fresca, Feito pela gente. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.